E o que é mais instintivo? Pegar uma agulha e tentar furar. Pessoal, isso não vai dar certo. Se você furar essa glândula, essa bolha que formou no seu lábio, simplesmente ela vai desinchar porque você furou e vai voltar a inchar novamente. E a tendência é que ela enche cada vez mais, cada vez que você realiza esse hábito dessa perfuração. Porque na boca nós temos mais de duas mil glândulas de saliva, micro glândulas de saliva, que elas podem ficar entupindo cada vez que você fura ou cada vez que você morde. E isso exige uma avaliação do cirurgião bucomaxilo. Vai avaliar seu lábio, vai verificar qual que é o melhor local para a gente poder resolver esse problema que acabou acontecendo. Muito provavelmente pelo hábito de apertar os dentes. Em alguns casos a gente pode realizar um pequeno procedimento cirúrgico aqui mesmo no consultório. Ou em outros casos nós podemos ir até o hospital, até o centro cirúrgico, fazer uma sedação às vezes na veia, para a pessoa diminuir um pouco a ansiedade. Ou na grande maioria das vezes dar uma cochilada, dormir um pouco, enquanto a gente remove essa mucosele, devolvendo a saúde para a boca, saúde da mastigação, da fala e também da estética facial. Eu sou o Dr. Rafael Ruman. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que nós vamos conversando a respeito disso. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.